Olá, meu nome é Emerson. Meu nome é Eliana. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. Queremos. Namastê. Então, vamos pra mais um episódio do Ela Disse. Ele Disse. Tá preparada? Preparadíssima sempre. Você sabe o que a gente vai falar? Não. Pra variar. Então, hoje eu ganho dela. Pelo menos uma eu tenho que ganhar, né? Tá bom. Você sabia que eu tô começando a ficar irritado com essa série? Porque a maioria das pessoas escrevem pra gente Nossa, como ela é muito mais inteligente que você. Ai, muito obrigada. Ela vai te catar, né? Tudo bem. Eu adoro o fato dela ser inteligente. Pra ficar falando também que eu sou burro aí também, né? É um pouquinho demais, né? Eles não disseram que você é burro. Disseram que eu sou mais inteligente. De novo, mais um beijo. Então, vai te catar. Antes que eu me esqueça, vamos começar. Vamos começar. Então, vamos para o tema em questão, que é... Interesse virtual sexual. É possível? É de ficar de cabelo em pé, né? Nossa, não é à toa que hoje tá que tá. Hoje eu vou sair daqui com o cabelo toionhoi, viu? Gente, que tema é este? Tem várias formas da gente abordar esse assunto, né? É um tema muito complexo. Então, a gente vai falar sobre vários conceitos que vierem à nossa cabeça. Então, você pode concordar, pode discordar. Ou se você achar que faltou falar alguma coisa, por favor, escreve aqui embaixo. Porque a discussão sempre é válida. Sim, claro. Com certeza. Tudo é aberto aqui. Nem tudo. A discussão é aberta entre nós e vocês. Agora sim. Que bonito. Melhorou. Que bonito. Então, tá. Você acha que é possível esse interesse sexual virtual? Nossa, mas é muito complicado. Posso fechar um pouquinho, então? Eu vou... Vamos pensar em dois tópicos. Entre um casal. Entre um homem e uma mulher. Casal, homem e homem. Mulher, mulher e homem e mulher. Para as pessoas pararem de pensar que tem esse preconceito. Não tem. Sim. Casal, tá? Então, somos um casal. Pode haver esse interesse virtual, sexual entre a gente? Você diz ambos, de repente, para fazerem o ato em si, juntos. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que sim. Vamos ver algumas posições que sejam legais, que a gente goste do filme. Que possam servir para nós. Que a gente queira praticar, queira fazer algo diferente. Eu acho que tá valendo. Quando é o casal. E, de repente, a pimenta da seguinte forma. Olha, eu vou viajar. Você tá de um lado do mundo. Você tá do outro lado do mundo. Então, por que não fazer algumas coisas também de diferente, né? A bapa. Por que não? Eu não tô falando nada. Eu tô falando de situações que podem acontecer. Eu nem sei o que você tá pensando. Eu sou muito, muito inocentezinho aqui. Ah, tá bom. Ele é de uma inocência. Isso não pode acontecer para o casal? Puxa, eu não tenho vermelho. Não, mas é. Pelo amor de Deus. Olha só. E com toda a minha inocência, né? Minha castidade, a minha pureza de ser humano. Vamos voltar. Vamos voltar. Agora vamos voltar a falar de uma coisa séria. Claro que pode. Poxa, é como ele tá falando. Apimentar. Quando você vive distante da pessoa que você gosta. E o gostar envolve desejo, envolve uma série de coisas. Por que não? Mas eu vou além, né? Principalmente. Você nem precisa estar longe. Você pode até ser um casal que tá lá convivendo o tempo todo, mas quer apimentar. Vamos fazer uma coisa diferente? Você num quarto ou na sala, você não acha que é uma forma de apimentar? Eu acho. Quando é entre o casal, eu acho que é. Então a gente concorda que é possível sim. Então vai, eu vou dar uma piorada. Casal. Casal. Mas, de repente, um dos dois começa a sentir algum tipo de atração virtual sexual por outra pessoa. Ou, se não for por uma pessoa, por um filme ou por fotos. É possível? É possível. A gente sabe que é possível. É. Mas, então, eu vou dar uma incrementada nessa pergunta. O casal aqui passa por isso. Se eu tô com você e eu me sinto atraído virtualmente por outra pessoa, você acha que isso é traição? A pessoa real? A pessoa é real. Olha, sinceramente, eu acho que é. Eu acho que não. Eu acho que é. Por que traição? Porque traição pra você é simplesmente falta de ter desejo? Não, existe uma coisa assim. Quando você decide assistir um filme, assistir, ver uma foto de alguma mulher. Uma revista. Uma revista. Eu acho que, nesse momento, não é traição. Em função de que você está jogando sozinho. Por exemplo, você vai assistir um filme em que duas pessoas estão transando. Quer dizer, você tá excitado por você ver aquilo. E não porque você gostaria de estar transando com ela. Não, mas então, nesse caso, você diz, vamos... Então, a gente nem tá pensando em outra pessoa, tá? Você foi pra um... Pra uma outra vertente. Você foi pra uma outra vertente. Eu concordo. Então, tá. Eu vou usar como exemplo prático e você que fica mais fácil. Tá. Somos um casal e eu gosto de assistir filmes pornosos. Isso me dá uma certa excitação. E, exatamente, por estar curtindo isso e essa situação não é real, eu não estou te traindo. Na minha opinião, não. Você estaria me traindo se, por um acaso, você começasse a conversar com alguém? Porque existe isso, viu, gente? Claro, isso. E tá tudo bem também. Existem sites de pessoas que vão... Tem esse desejo de fazer o sexo virtual. A gente sabe que existe. Agora, se você, de repente, começa a conversar com alguém, você começa a se comunicar com alguém de forma virtual, você está trocando com alguém. Independente de você estar tocando este alguém. Você está trocando com este alguém. Se você não teve ainda o toque, pele com pele, até que ponto isso pode ser considerado traição? Pra mim é. Porque, por exemplo, se você está ali, você e a outra pessoa conectados, é uma pessoa real que está do outro lado, você está do lado de cá, a pessoa do lado de lá, você está vendo aquela pessoa, você está desejando aquela pessoa. Mas, então, quando eu estou vendo uma foto de uma pessoa também, numa revista, eu estou desejando aquela pessoa. Você está desejando você com você mesmo, por mais que aquela pessoa te recite. Nossa, eu penso totalmente diferente. Por exemplo, Johnny Depp nu, entendeu? Lindo, maravilhoso, gostosíssimo, incrível. Vou vê-lo ali. Ah, vou ficar excitada por causa do Johnny Depp. Eu estou excitada, eu mesma. O Johnny Depp não sabe quem sou eu, o Johnny Depp não está. Mas a sua intenção está nele. Mesmo que ele não saiba, a sua intenção está nele. Ok. Mas ainda eu ainda não consigo ver isso como traição, porque eu acho que é uma coisa que está aqui. Na sua imaginação, você nem pensou na possibilidade física. Simplesmente você está sentindo desejo, porque é um homem diferente daquele que está Deixa eu entender. Você está falando que existe a atração, mas é um momento de prazer seu com algo utópico. Utópico. Com algo que transcendeu. É algo que está além daquilo que é real. Mas aí você não acha que é uma visão muito pós-moderna de desejo? Porque afinal de contas, desejo é desejo. Tá, então eu vou usar outro exemplo. Você falou de Johnny Depp. A gente sabe que você adora Johnny Depp, como eu adoro a Uma Turma. Quem me conhece sabe disso. Então a partir do momento que eu vejo uma turma, eu posso ficar louco? Eu posso. Porque isso é normal entre casais, entre seres humanos, é normal. Ok? Então tá. Posso ter alguma coisa, vendo um filme dela, ir no ápice, enfim, fica entre as linhas aqui. Tá. Eu não estou traindo. Eu sinceramente acho que eu não estou traindo. Mas eu tenho a sorte de encontrar uma turma virtualmente. Olha que maravilha. Nossa. Então a gente troca esse negócio, ela olha, me vê e fala assim, nossa, você é um posto de gostosura? Você é um muso chantilizado. Você é chantilly puro. Ele é. Então a gente começa a trocar esse negócio. Eu não estou nem falando de fazer sexo virtualmente. Mas existe essa conexão. Isso eu acho que é traição. A gente não teve contato. Isso eu acho que é traição. Você está trocando uma energia com uma outra pessoa. Mas aí você só está falando porque ela entrou no esquema, mas a minha intenção continua sendo a mesma. Vendo uma foto ou vendo ela. Ai, se ela se abrir toda e falar, peraí que eu vou te mostrar tudo mais, se abre que eu quero te ver. Não é traição? Ai, desculpa, gente. Mas a minha intenção não é a mesma? A minha intenção é a mesma desde o momento que eu vi a foto até o momento que eu tive com ela falando virtualmente. Tudo bem. Se a gente se pega, tá? Uma turma e eu aqui, a gente está se pegando e está acontecendo alguma coisa, nós estamos traindo. Eu não sei como funciona hoje essas coisas. Eu acho que virtualmente você não está se pegando. Eu acho que não. Eu não sei se alguém já fez sexo virtual. Obviamente alguém que está assistindo a gente já deve ter feito sexo virtual. O que acontece é assim. Você sabe com quem você está fazendo sexo virtual. Você sabe. Por mais que seja você que esteja se tocando, a tua imaginação está no outro. E o outro está em você. Entende o que eu quero dizer? Entendo, mas eu ainda não vejo essa traição. Eu não sei como é que funciona essa parte de lei. Porque a gente não é jogado. Fazendo fatos juridicamente, a gente não está falando. A gente está pensando assim, no ponto de vista de duas pessoas diferentes. Sim. Eu não vejo mudança nenhuma na minha intenção. Sendo uma foto, sendo um filme dela ou sendo ela falando comigo. A minha intenção é absolutamente a mesma. E a partir do momento que a minha intenção é a mesma, se você consegue encarar que existe uma traição porque eu estou falando com ela, então você também tem que pensar que o fato de eu desejar essa foto é uma traição. Você diz que não é uma traição só pelo simples fato de não haver a troca de desejos. A gente vai ter que analisar o que é a palavra traição. Trair. Simplesmente o ato de pensar é trair? Claro que é. Se a gente for olhar a grosso modo. Mas então você não pensa. Peraí, peraí, deixa eu explicar. Então todos já traíram alguma vez. Óbvio, você olha um homem bonito que não é o seu homem. Você vai falar, puxa, na realidade, fulano é bonitinho, jeitosinho. Você não tem jeito. O ser humano é assim. Nós estamos aí para admirar aquilo que não chama atenção. E não tem o menor problema disso. Isso não significa que você vai ficar com aquela pessoa. Exatamente. Pode ser até uma admiração. Exatamente. Pode até ser uma admiração e pronto. Quando você vê uma foto, a foto, ela é real enquanto foto, mas ela não tem uma vida em si. Ela não está trocando uma energia com você. Você está vendo? Como é que você fala, nossa, que linda, que gostosa, que é uma turma, eu quero. Você não está dialogando com alguma turma para que ela possa também falar, olha que lindo é, Emerson, eu quero. Agora, no momento em que virtualmente você acha alguém, você olha para essa pessoa, você quer aquela pessoa e essa pessoa também te quer, aí eu acho que passa a ser traição sim. Porque vocês estão trocando uma energia de comum acordo. E olha, gente, que muitas vezes em sexo virtual não existem pudores nenhum, viu? Quando a pessoa quer fazer, a pessoa faz mesmo. Quando ela quer usar a imaginação, ela usa mesmo. E ela não vai ficar preocupada. Ela está desejando o outro, ela quer ver o outro, ela quer se mostrar, ela quer tudo. É para isso que existe a URK. Não é? Quando tem essa troca, voltando a falar de novo para terminar a explicação, quando tem essa troca do desejo, o seu corpo não transou com uma turma, mas a sua cabeça transou. Entende? Eu tenho. E vocês transaram no mesmo tempo, os dois. É um pouco complicado, gente, mas, por exemplo, você está aí, eu estou aqui, você está na Austrália, eu estou no Brasil, a gente decide, enquanto casal, fazer sexo virtual. A gente tem a sensação de que a gente fez sexo mesmo. E fizemos, só que a gente não se tocou, só que a gente sabe exatamente o que aconteceu no ato sexual. Você sabe o que você proporcionou ao outro, nossa, eu estou falando como se fosse a voz da razão, né? Não, é um ponto de vista. É um ponto de vista. Mas você sabe a sensação que você proporcionou no outro e sabe a sensação que o outro proporcionou em você. E o outro também sabe a sensação que ele causou para você. É um assunto bem complicado mesmo, a gente pode ficar aqui horas discutindo e sempre vai estar surgindo novos e novos pontos de vista diferentes, enfim. Eu não posso fazer um adendo? Quem não fez ainda, faça. Eu acho. Mas também... Faça. Faça, mas também vamos fazer um outro adendo. Tome muito cuidado com quem você se relaciona na internet. Existe muita gente picareta, existe muita gente do mal, existe muito pedófilo. Então, se você é criança, se você é menor de 18 anos, não é criança, 17 anos e tudo mais. Mas se você é menor de 18 anos, por favor, preste atenção. Não pense que você é a pessoa mais inteligente do mundo, porque você não é. 18 anos ainda não tem experiência suficiente do mundo. É muito fácil de ser enganado. E às vezes não precisa ser nem menor de idade. Existem muitas mulheres e muitos homens também que são carentes. E começam a fantasiar encontrando o príncipe ou a princesa encantada do outro lado. Então, tome cuidado com os picaretas, porque tem muita gente que está dando golpe para ir na internet. Falando, olha, eu preciso voltar para tal lugar, porque meu irmão está doente. Então, você pode me mandar tantos. Toma cuidado com isso. O que a gente está falando aqui é aquela coisa de adulto. Sim. E mesmo assim, com adulto acontece muita picaretada. Deixando claro, para evitar qualquer tipo de problema. Quando eu digo façam, é por exemplo, poxa, você tem um parceiro, seu marido, está com você. Por que não? Uma nova forma de explorar. Explorar. Por que não vocês, de repente, entre vocês, fazerem uma brincadeira? Ou, de repente, você tem uma pessoa que vive longe. Por que não você fazer, de repente, uma brincadeira desse tipo? Eu acho que você tem que ser modelo e, como eu digo sempre, procurar fazer o possível para você ser feliz. Tomando cuidado, como o Emerson falou, tomando cuidado que a internet é sempre uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela informa, você acha todos os sites que você quiser por aí, você também acha muita gente que não vale nada. Então, toma cuidado para você, de repente, não querer fazer sexo virtual com alguém desconhecido e você acabar tendo um prejuízo muito grande. Eu vou um pouco além, eu vou um pouco além. Toma cuidado até com a pessoa que está do seu lado, tá? Eu acho muito legal, sim, você usar dessa ferramenta com o seu parceiro, mas tem que ser de extrema, extremíssima confiança. Sim. Porque quantos casos a gente já viu de meninas que deixam serem filmadas pelos seus namorados, porque estão todas apaixonadas e por aí vai. Às vezes o cara nem tem culpa, deixa isso tudo no computador, chega um hacker, pega esse material e joga. Nossa, é difícil mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que tem que fazer, toma cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado. Se você fez, vai lá, limpa teu computador, deleta tudo que você tiver que deletar, é verdade. Porque o que ele falou é muito sério. Muitos vídeos acabam vazando na internet em função disso. Por quê? Porque as pessoas não tomam o devido cuidado. Quando a gente fala pra você aproveitar e aprender a usar esse aparato todo, do virtual, isso vale pra casal, mas é casal de verdade. É um casal que tem uma história, um casal que se conhece, um casal que confia um no outro. Quer dizer, tem todo um laço. Aí sim, mas mesmo assim, como a gente falou, limpa depois tudo. Toma cuidado. Mas se você não tem, a gente tá sendo repetitivo, você não tem essa confiança, é tudo muito novo, não faça. De maneira alguma. Se não tiver confiança, não faça. Melhor esse vídeo, né? É, é muito legal, polêmica esse assunto, sabe? É difícil de falar, porque é uma coisa bem íntima, né? As pessoas não gostam de tocar em determinados assuntos. A sociedade se incomoda com determinados assuntos. Mas eu acho que tá valendo. É pra isso que a gente tem esse canal, pra que a gente possa divulgar coisas que as pessoas gostariam de estar falando. Falou bem. Então é isso, a gente espera que você tenha gostado. Sim. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê... Num próximo vídeo. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.